O Elon Musk, que foi co-fundador da OpenAI, tinha um processo rolando contra a empresa e hoje a gente vai entender o que aconteceu com esse processo às vésperas de ir para o tribunal. E falando em tribunal, a gente vai entender também qual é essa parceria do governo federal do Brasil com o chat GPT. E você, já imaginou entrar em um carro e ao invés de encontrar um motorista humano ou só um sistema de condução autônoma invisível, você encontra um robô sentado no banco do motorista? Pois é, essa é a ideia dos pesquisadores da Universidade de Tóquio. Vamos ver o que eles estão aprontando e vamos ver tudo o que está rolando no mundo da inteligência artificial hoje no C-Update. Bora lá! Os pesquisadores da Universidade de Tóquio desenvolveram um robô chamado Musashi, que é super diferente dos sistemas de direção autônoma que a gente está acostumado a ouvir para lá. O Musashi foi criado para ser quase um ser humano no volante, ele tem os músculos artificiais que fazem com que ele se mova como uma pessoa de verdade e ele se adapta direitinho ao banco do carro e segura o volante com firmeza. Então imagina só você entrando no carro e vem um robô dirigindo para você, tipo um filme mesmo de ficção científica, né? Olha aí na demonstração o Musashi dirigindo o carro aqui. E além disso, o Musashi não só se parece com um humano nos movimentos, né? Mas também nos sentidos. Ele tem um monte de câmeras, microfones e sensores de toque que funcionam como os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa pele. Isso faz com que o Musashi sinta o ambiente ao redor dele e com esses sentidos ele pode reconhecer os sinais de trânsito, identificar os perigos ali que tiver na estrada e reagir a mudanças no ambiente. Assim como a gente faz também, né? E o mais legal é que o Musashi aprende com a experiência. Então quanto mais ele dirige, melhor ele fica. Nos testes que os pesquisadores fizeram, o Musashi mostrou que sabe manejar ali o volante, né? O acelerador, os pedais de freio, como motorista mesmo, experiente, né? E ele consegue ajustar os movimentos dele com base nos feedbacks dos sensores dele. E a importância dessa inovação é enorme, porque mesmo que a gente já tenha visto muitos avanços aí na condição autônoma, ter um robô que imita um humano no volante, né? É uma ideia completamente nova e bem interessante. Isso pode trazer uma sensação de segurança maior para as pessoas, já que o robô físico pode ser visto como mais confiável do que um sistema autônomo invisível. E além disso, isso pode abrir novas possibilidades para o futuro dos veículos autônomos, fazendo com que a experiência de andar em um carro sem motorista seja muito mais natural e menos estranha. Então se no futuro você encontrar um carro por aí com um robô no volante, não precisa se assustar, pode ser o Musashi, que é o robôzinho ali da Universidade de Tóquio, te levando aí para o seu destino de uma maneira muito segura e eficiente. Legal, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou disso. E eu estou trazendo sempre tudo em primeira mão aqui no canal para vocês, na nossa série do Inteligência Artificial Update, que tem quase todos os dias às 19 horas aí do Brasil. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. E se você se tornar membro aqui do canal, você vê os vídeos do IA Update antes de todo mundo. E o governo federal do Brasil fez uma parceria com a OpenAI. Eles querem usar a inteligência artificial nos processos judiciais. O objetivo deles é diminuir os custos e o impacto no bolso do país. Então, como essa IA vai funcionar, né? Então, imagina ter um robô super inteligente lendo e analisando montanhas ali de documentos e identificando padrões daqueles dados, né? Isso vai liberar os profissionais de direito para focar em tarefas mais estratégicas, como defender os seus clientes. E isso vai fazer com que o país gaste menos grana, né? Porque a inteligência artificial automatiza o trabalho chato e repetitivo, liberando tempo e dinheiro. Vai ter mais rapidez, né? O robô processa tudo rapidinho, deixando os processos mais eficientes. Vai ter uma justiça mais justa, porque a inteligência artificial identifica os casos que podem ter sido julgados de uma forma errada, ajudando a construir um sistema judicial mais justo para todo mundo, mas também precisa tomar alguns cuidados, né? Como garantir que a IA seja usada de uma forma justa, sem discriminação, por exemplo. Tem que ser claro como a IA toma as decisões para todo mundo entender o processo. Todos os profissionais de direito precisam ter acesso à tecnologia e como usar ela. E, para o futuro, a inteligência artificial pode transformar o sistema judicial brasileiro, deixando tudo mais rápido, mais barato, mais justo. É importante superar aí os desafios para garantir que a tecnologia seja usada de uma forma mais responsável e que beneficie todo mundo. Para saber o que você acha disso, dessa parceria. Deixa aqui nos comentários para eu saber. E o Elon Musk, que já foi aí co-fundador da OpenAI, a história é a seguinte. Em 2015, o Elon Musk se juntou a outros gênios aí para criar a OpenAI. A missão era nobre, né? Era maravilhosa. Garantir que a inteligência artificial fosse desenvolvida para o bem da humanidade. E não para dominar a humanidade, né? Mas aí as coisas começaram a dar errado. E o Musk saiu da OpenAI em 2017 e começou a falar mal dela por aí. Ele acusava a empresa de ter abandonado seus princípios e ter se entregado ao lado negro da força, querendo lucros a qualquer custo, né? Principalmente depois da parceria deles com a Microsoft. E a OpenAI, claro, que não ficou quieta. Se defendeu das críticas, dizendo que continuava fiel à missão deles. E até mostrou uns e-mails da época em que o Musk ainda fazia parte da empresa e mostravam que ele não era tão santo assim. Mas aí na véspera de um embate judicial aí épico, o inesperado aconteceu. O Musk desistiu do processo. Ninguém sabe direitinho o que levou ele a mudar de ideia, mas tem gente que está especulando que ele estava blefando o tempo todo. O que a OpenAI ameaçou revelar alguns fodros dele, né? Ninguém sabe. O que fica de lição é que essa história da inteligência artificial ainda está longe de ter um final feliz. Tem muita gente brigando pelo poder, pelo dinheiro. Mas eu quero saber o que você acha de tudo isso. Por que você acha que o Musk desistiu do processo nas vésperas do tribunal? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.